Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou falar sobre o concurso público do município de Araguari, em Minas Gerais, que será a banca IBGP que irá elaborar a prova. Nesse vídeo eu vou falar sobre o cargo de farmacêutico. Eu tenho provas anteriores do cargo de farmacêutico da banca IBGP e também um curso de informática com foco na banca IBGP. A prova objetiva será no dia 18 de junho de 2023. Para o cargo de farmacêutico e outros cargos também de nível superior, será cobrado na prova 10 questões de português, 5 de raciocínio lógico, 5 de informática, 5 de conhecimentos gerais, 5 de legislação e 10 de específica, um total de 40 questões. Se você quiser adquirir um pacote de provas anteriores do cargo de farmacêutico da banca IBGP com gabarito, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone 022-998-587780. Através dessas provas você pode estudar português, raciocínio lógico, informática e a específica do seu cargo. E se você não conhece ainda a minha comunidade, aqui dentro do meu canal do YouTube, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia início, vídeos, playlist e comunidade. Você clica aqui em comunidade e abaixo vão aparecer questões de informática para concurso para você responder, enquetes e novidades sobre o concurso público. Participe da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou do vídeo, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui na tela vai aparecer para você uma playlist de aulas minhas de informática que já está gravada no canal para o concurso público de Araguari. Um grande abraço e até o próximo vídeo.